Pra começar que o negócio é super bruto, cheio de correntes, então não ia adiantar você só ser rápido, porque você ia andar 2 metros e ia bater a cabeça numa placa, véi. E aí, pessoal do canal Assopra Fitas, tudo beleza? Aqui quem tá falando é o Guzang, e bem-vindos a mais um vídeo. Lembrando que você pode se tornar um assoprador oficial aqui no canal, clicando nesse botão vermelho que é de graça, e também ativa o sininho de notificação que é importante, véi. Faz isso que o sucesso é garantido. Então, ó, ativa o sininho. Ou, quem aqui que nunca jogou um videogame, em que o malucão era super forte, fortão mesmo, ou super rápido, cheio dos poderes, aí depois que você joga, você fica com vontade de ter aqueles poderes na vida real. Já se imagina na cidade, andando pelos prédios, soltando fogo pela mão. Cheguei a cuspir tudo aqui. Que nojo. É, mas o grande fato, pessoal, é que muitos desses poderes acabariam sendo inúteis na vida real, até te matando com muita facilidade. Será? Então, pensando nisso com vocês hoje aqui no canal, os poderes mais inúteis dos videogames na vida real. Não esquece de deixar o like, beleza? Esse é aquele tipo de vídeo bem divertido, em que nós comparamos os videogames com a vida real, então vai ser bem legal. E sem mais enro... E sem mais enrolações, vamos nessa. E vamos começar aqui esse vídeo com um dos poderes mais inúteis que, querendo ou não, todo mundo aqui conhece. Que é o poder de crescer comendo cogumelos do Mario, velho. Uma viagem, literalmente. Esse é um dos poderes mais clássicos, né, do nosso querido encanador bigodudo. Porque aí, quando a gente mete o cogumelo lá no mar, a gente fica maior, ou seja, pode levar dano sem morrer na hora. Sair arrebentando tudo, dando cabeçada nos tijolos, nas alturas. Mas você já parou pra pensar o quão problema seria isso na vida real, mano? Ih, que merda. Imagina só, você não sabe se é todo cogumelo que faz isso, né? Então você tá lá comendo uma pizza, come um champião, fica grande, quebra tudo a mesa de jantar. Imagina a cena. Aquela bagunça boa. Não! Não, e pensa como que isso aconteceria com o seu corpo, mano. Provavelmente ia doer pra cacete. Os ossos estalando, crescendo. E as roupas rasgando que nem o Hulk, velho. Talvez só pra você ficar maior e pegar um negócio em cima da prateleira, velho. Então eu não sei se vale a pena, não. Seria bem bizarro ver isso acontecendo. Talvez não tão legal quanto no game, né? Agora, pessoal, vamos falar de um jogo mais sério, um RPG. Que tem um poder que se você pensar na vida real, poderia ser bem inútil. Útil, mas mais inútil do que útil. Que são os sentidos de bruxos. Do The Witcher 3. Mano, os sentidos do The Witcher, se você for parar a pensar na vida real, seriam bem inúteis. Principalmente se você vive em uma cidade grande. Imagina só, tem um super olfato. O que foi? O que é? Você ia sair na rua sentindo aquele cheiro gostoso de poluição. Sentiu a caatinga do rio Tietê mais forte do que nunca. E a visão de examinar os crimes e ver os detalhes, você ficaria maluco. Você ia ver tudo, velho. Tipo, com todos os itens você ia ver assim. Aí ia ver até os germes, as bactérias do lugar. Ia enlouquecer total. E tudo isso, pessoal. Também com a super audição. Você ouvindo 10 vezes mais o bagulho dos carros. Ia ser jogado a ponta, mano. Que realmente o bagulho é louco. Que deixa ele é malucão. Incense. E um velho chave. Eu pergunto o que ele enlouquece. Agora, galera, vamos falar de um poder que seria bem inútil e doloroso na vida real. De um clássico do PS2, o God of War. Vocês estão ligados que o Kratos, durante a sua jornada, acumula um monte de poderes. Desde a petrificação da medusa. Até as asas que ele arranca e rouba do Ícaro. Algumas dessas coisas poderiam ser bem inúteis na vida real. Mas pensa na sua arma principal, galera. As lâminas do caos. Seria pavoroso. Nada a ver. Vai começar que o negócio é super bruto. Cheio de correntes. E exige muita prática e treino. Só o Kratos pra conseguir usar mesmo. Então se você fosse pegar, você já ia se matar com o negócio. Se cortar tudo. E, mano, toda vez que o Kratos usa ela, a sua pele é queimada. Então você teria escolheu pra ver o seu braço pegando fogo. Também na hora de colocar, forjar no seu braço. Ia dar uma ardida, mano. Nossa, ia ser gostoso demais. Pelo amor de Deus. Aí você imagina você, tipo, nos tempos atuais com uma lâmina dessas. Ia se machucar todo, provavelmente levar uma bomba mais rápido. Então acaba sendo, na vida real, algo a ser estudar, se seria tão útil assim. Seria uma fiasqueira, na verdade. É isso. Agora vamos falar de um poder, galera. Que seria até um pouco inútil na vida real. Que você nunca imaginou. Porque você sempre quis ter. Que é a super velocidade do Sonic. Imagina, se queria sair fazendo loopings por aí, voando. Também nunca mais perder o busão, mano. Se bem que você podia ir correndo também, não precisa nem pegar o busão. Você já parou pra pensar que pra você ter uma super velocidade, você tem que ter super reflexos também? Então não ia adiantar você só ser rápido, porque você ia andar dois metros e ia bater a cabeça numa placa, velho. Nunca fale mal do Billy Joe. Não posso parar, não posso parar, não posso parar, não posso parar. Tinha que ser em linha reta num campo limpo. É difícil até pro ser humano controlar um carro a 200km por hora, mano. Imagina o navio sólido da luz, voando que nem o Sonic, se atropelar a gente. Causar uma confusão insana. Trupecaia ia ser o demeno. Ia ser outra fiasqueira também. Agora, galera, vamos falar de um game que a gente consegue muitos poderes esquisitos e alguns deles seriam inúteis na vida real. O Bioshock, pessoal. Nos games dessa franquia, pessoal, nós vamos conseguindo os poderes por meio dos plasmids em que vamos injetando no braço e ficando poderosos. Tipo aquele do raio lá, padrão. Esse seria massa aí na vida real, mano. Esse seria, tipo, um super eletricista. Mas tem um, velho, que é muito podre na vida real que seria o poder de lançar abelha, velho. se soltar um enxame de abelha no inimigo. Não, pra começar, que se isso fosse realmente acontecer, as abelhas, elas iam atrás de pólen. Elas não são abelhas treinadas pra matar a gente. Olha, me transformaram numa... Abelha. Posso ir pra casa? Vai com Deus. E seria mais fácil elas morderem você mesmo que tá soltando o poder do que a pessoa que tá na frente. Mas beleza, mesmo se fossem abelhas treinadas prontas pra matar. Mano, o inimigo ia ter uma lata de veneno e... Acabou. Ser alvejado. Ó a informação aí. Então, realmente, contar com insetos para fazer a sua destruição é uma ideia a se pensar. Porque se o cara tiver um SBP lá, ele já vai ter acabar, mano. Uma latinha... Acabou. E pra encerrar o vídeo com chave de ouro, pessoal, eu vou falar de um poder que talvez você nunca pensou que seria inútil na vida real, mas é... Que é o teletransporte. Mas eu não tô falando de teletransportes da hora. Tipo, você de um país pro outro, numa cidade pra outra. Eu tô falando dos games que tem o teletransporte curto, de poucos metros. Que nem, por exemplo, o Raiden do Mortal Kombat faz de um lado da tela pro outro. E vários outros games fazem isso de você só ir andando assim mais rápido do que se teletransportando. Sabe por que isso seria traumatizante na vida real? Porque seria como reconstruir todas as suas células num novo lugar. Ou seja, renascer. Morrer e nascer de novo, velho. E você se traumatizaria? Ficaria biruta na cabeça pra andar três metros, mano, pra frente? E aí você tá atirando, né? É um brincalhão. Se fosse um baita teletransporte, valeria a pena. Mas tipo, isso, velho. Acho que tu ficaria mais biruta do que... Realmente aproveitaria o seu poder na vida real, com certeza. E aí, rapaziada. Beleza? Curtiram esse vídeo muito louco? Não esquece do like. E comenta também se você lembra de outro poder que seria bem inútil na vida real, como esses aí. As minhas redes sociais estão na descrição. O Twitter, o Facebook e o Instagram. Segue nós lá. E muito obrigado pelo acesso, galera. Guzang partindo e falou. Até a próxima, meus queridos, meus queridas. É nóis!